Fala galera, aqui quem fala o Vagabrasando com mais vídeo pra vocês de hoje é Fortnite, gurizada. Eu tentei gravar duas antes, mas morri muito cedo, né? Então vamos ver se essa aqui vai dar bom, mano. Vai que dê bom. Tem que ser uma partida da hora, né? Se não tem graça botar, né, mano? Então se vocês estão vendo, quer dizer que a partida foi pelo menos boa. Vamos ver onde é que eu vou cair. Acho que eu vou cair na Fazenda, mano. Fazenda vai dar bom. A Fazenda vai dar muito bom. Mano, esse jogo aqui é muito bom, mano. Sério, é de graça. Se você não baixou ainda, mano, eu recomendo muito. Sério, é eu mesmo. Esse jogo é foda. Onde é que eu vou ir? Tem gente vindo aqui? Não. Vamos... Ficar ali no do meio. Aquele vermelhão ali. Deve ter um baú. Tem um baú ali, sim, que eu tô ligado. Na parte de cima. Deve ter um baú aqui embaixo. Ah, ok, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, não tem ninguém aqui mesmo? É, em cima. Tem nada aqui, só o baú, mano. Só o baúzinho. Beleza. Pegamos pelo menos um... Esses baús que não vem em nenhuma arma de corzinha, eu fico até bolado. Fico até bolado. Eu não gosto da K muito, mano. Eu prefiro... O outro rifle lá. M16, M4, sei lá que rifle. Eu vim aqui, mano. Pelo jeito, não tem ninguém aqui por perto. Vim aqui, hein. Tem um bobo aqui em cima. Tem um bobo aqui em cima. Ok, ok. M4, mano. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Deixa eu ajeitar aqui, hein. Quitando... Vamos ver tudo que tem aqui por perto. Opa. M4 verde, hein. Aí sim, falou minha língua. Aí sim. Vamos ver. O que tem aqui? Nada. Ok. Mano, não tem ninguém aqui por perto, sério isso. E tem um bobo aqui. E tem um bendito baú aqui. Não veio nada também. Esse baú não veio nada, mano. Só atador. Fiquei nessa casa agora. Será que veio gente? Acho que não, hein. Parece que não veio ninguém aqui, mano. Parece que eu estou literalmente sozinho aqui nessa fazenda. Só parece... Nós dois escudos, hein. Meu Deus. É disso que eu estou falando, mano. Escudo é uma escassez que eu tenho, mano. Nunca acho escudo, cara. Aí agora achei dois de uma vez. Vamos usar aqui os dois. Ficar com 100%. Já vamos botar aqui M4 no loot 1 aqui. Pá, pegar aquela... Ó, tem um baú aqui. Nossa, mano. A gente vai ficar com um loot bom, eu acho. Outro escudo. Tô sentindo coisa boa nessa partida, hein. Quando eu acho muito escudo, vai dar bom. Quando eu acho muito escudo, vai dar bom. Deixa eu pegar uma... Primeiro eu vou abrir esse baú só pra ver o que tem. Só pra ver o que tem nesse baúzão. Outro escudo, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu fucking Deus. Vou pegar essa... Deixa eu ajeitar aqui. Tirar a granada. Então eu escudo aqui e pegar essa 12. Preciso de uma 12, né, mano. Uma escopetinha de perto. Pra garantir o... As coisas. Vou pegar aqui. Às vezes tem baú aqui, mas não tem. Tem uma caixa de munição aqui do lado. É, só tem isso, mano. Ah, eu deixei uma caixa de munição lá em cima. Bom. Foda-se. Deixa eu lotear primeiro tudo que tem nessa fazenda, já que... Já que, pelo jeito, não tem ninguém, mano. Nossa, mano. Mas eu tô pegando muita munição. Tô com... Acho que vai dar bom, hein. A única coisa que falta é um kit médicozinho. Aí sim, eu fico topster. Claro, né. Eu só tenho uma Mi-4 de rifle decente. Mas... Mas tá bom, tá bom. Vamos nesse branco aí que deve ter um monte, mano. Primeiro eu vou olhar aqui e ver se tem alguma coisa. Tem um barulho de metal. Uh. Tem um baú aqui. Não, uma moita, mano. Tem uma moita ali ao vivo. Deixa eu pegar essa moita. Tem uma moita ao vivácio. Eu vou usar, mano. Eu vou usar, na moral. Vou usar. Eu não gosto tanto, assim, dessa moita porque atrapalha muito a visão. Olha isso, mano. Muita visão. Meu Deus. Mas... Vamos só por causa do vídeo mesmo. Só pra ver o que eu consigo fazer camperando com isso aqui. Ah, ali eu já passei. Tô viajando. Por esses lados aqui, ver o que tem. Mano, olha as perninhas correndo embaixo da moita. Que zoado. Que zoado. Eu vou nesse grandão aqui porque... Eu acho que não veio ninguém aqui, mano. Deixa eu ver se veio. Ah, veio sim. Aqui vieram, então... Pode ter alguém aqui por perto. Pode, né? Mas... Acho que não. O cara já vazou porque eu não escutei nada. Ah, porra, mano. Onde é que eles tiram? Aí, posso, é, posso. Ali. Sai daí. Ah, só tem um tirinho nele. Tirei 60, pelo que eu vi, do escudo. Nossa, mano. Quase entreguei. Meu Deus, mano. Errei muito tiro. Se bem que o cara errou também. Então... O cara tinha o M4 por azul, mano. Deixa eu pegar essa delícia. Vamos... Vamos arredondar aqui as... As redondezas. E usar esse kit médico porque eu tô precisando. Mano, eu usei... Eu tinha dois escudos e eu já perdi os dois, mano. Tá, louco. Mas eu tenho dois pra usar ainda, então... Tô galo. Tô galudo. Kit médico é a melhor coisa que tem, mano. Cê é louco. Deixa eu usar aqui os dois coletes. Pra ficar full talo de vida de novo. Vou indo reto aqui. Ver o que eu encontro. Indo. Pra cá. Munição aqui, mano. Vou pegar munição, hein. Munição sempre vale. Principalmente de rifle. De assalto rifle. Assalto rifle. 114, mano. Eu tô honando munição. Opa, tem bala aqui, hein. Deixa eu pegar essa munição de 12. Escopetinha no talo. Vou pegar aqui o baú. Outro... Ó, aí sim, hein. Já outro escudo. Mano, esse aqui eu tô usando o escudo mais caro, mano. Meu Deus. Esse baú aqui tá como? Eu peguei no loot errado. Pera aí. Agora sim, vamos dar o pé aqui. Vamos meter o pé na jaca. Mais caro, hein. Eu não sou de achar muita escar, não. Pelo menos... Pelo menos... Agora eu tô com... Tô com uma escar. Eu nem peguei material basicamente nessa partida, mas já tô com bastante, né. Quer dizer, bastante, entre aspas, né. Mas... Só bora. Aqui vai ter gente. Certeza que aqui nessa cidadezinha tem gente. Tem escar aqui. Ou todo mundo que tava aqui já meteu o pé, mano. Não tô escutando nem nada. Vou meter o pé antes que eu tome um tiro nas costas e fique puto, mano. Então... Vou vazar aqui. Já vou indo na direção do safe, porque... Vai ficar mais fácil pra... Eu me locomover depois que já começa a vir a tempestade. Ah, mano. Vou ter que atravessar o rio, sério. Porra, mano. Eu odeio atravessar o rio. Engraçado que toda vez que eu jogo, mano... O safe sempre dá do outro lado do rio, mano. Sempre, cara. Sempre tem que atravessar essa... Isso é uma maldição. Tem nada, mano. Tem nada. Nada, nadinha de nada. Travessar aqui o rio, ó. E já... Começar a preparar meu... Meu cozinho, porque eu vou começar a tomar no rabo. Ah, mano. Eu tenho insegurança de atravessar esse rio, cara. Não sei. Sempre penso que eu vou tomar uma bala de cima. Cadê vocês, meus amigos? Eu quero encontrar vocês. Eu quero encontrar... Alguém. Eita, porra. Escutei alguma coisa. Eu escutei alguma coisa. Deixa eu já fazer uma... Uma mini base aqui. Por que que eu fiz base de dois quadrados? Não sei, mano. Agora, dane-se, tá ligado? Vou gastar todo o meu material agora. Só de zoeiro. Ah, é aqui, mano. Ih, mano. O cara tá atirando aqui. Fodeu. Você é louco? Onde é que tá o cara? Onde é que tá o infeliz? Tem cara aqui perto. Ih, tem nível aqui do lado. Cadê? Cadê? Ai, tá aqui. Nossa, mano. Pelei. Beleza. Essa 12, mano, é boa até. Porque ela atira bastante de perto. Ah, mano. Tô ficando sem material. Tô sem material. Ferrou. Olha a base que construiu, mano. Base mais... Ah, tá lá o cara. Achei. Achei. O cara tacou granada, mano. Vamos pegar os itens aqui. O cara não tem nada. Muito interessante. Peguei um metalzinho, pelo menos. Só pra fazer uma barreirinha aqui. E ver o que o cara tá... O cara tá... Tá, o cara tá lá no cantinho. Bom, não vou ficar trocando com ele muito. Porque o cara tem sniper, né? E eu não tenho. E eu tô muito vulnerável aqui, mano. Deixa eu fazer uma paredezinha minúscula aqui. Só pra... Só pra me proteger um pouquinho aqui. Tá. Se vier ganhando aquela montanha, eu tô ferrado. O cara consegue ver tudo que eu tô fazendo. E não tem nem como eu reparar isso aqui, mano. Sério. Não tem, mano. Preciso de mais... Eu só tenho uma pedra. Uma... Fucking pedra. Ih, não é aqui, né? É aqui sim. O cara tá tentando mirar aqui. Tá errando, hein, tio? Tá errando. Mira em outra pessoa, mano. Tem outros players no mapa, tio. Não nos mate. Eu tô vendo que eu vou tomar aqui de costas. Porque tem um morrinho bem atrás de mim que pode chegar alguém. O cara tá mirando em nós, mano. Eu vou assustar o cara um pouquinho. Vou quebrar ali. Nossa! Tiro passou do lado. Tentar quebrar a base dele. Ai, mano. Vamos atirar aqui no livro e ver se vai quebrar. Não quebrou, mano. Não quebrou. E eu quebrei minha própria madeira, né? Mas... Não muda muito. Não muda muito. Vou fazer aqui agora, porque... Ali tem a madeirinha. E o safe tá vindo. Ok. E agora sim que eu vou tomar de costas. Certeza. Deixa eu ligar meu escudo aqui, porque eu perdi 70 de escudo já. Ah, mano. Eu tô com muito medo. Tô sem material. Nossa, eu tô muito sem material, cara. Eu tô muito fedido. E a essa altura do campeonato eu já não posso mais ficar catando material. Vou ter que matar alguém pra pegar o material da pessoa, mano. Ah, mano. O cara tá... O cara tá ainda lá, mano. O cara está ainda lá. Ele tá esperando por mim. Certeza. Eu vou ter que vazar daqui, mano. Eu vou ter que vazar. É agora. Deixa eu fazer a portinha aqui. Vou vazar, mano. Porque não vai ter jeito, não. Eita, porra. Ah, é de lá ainda, mano? Nossa, é de lá ainda. Eu achei que não era de lá, mas é de lá, mano. O cara tá ainda mirando aqui, mano. Nossa. Ih, o cara tocou um bazooka aqui, mano. Não, mira no outro, cara. O cara lá de cima tocou bazooka em nós. O cara... Todo mundo mirando em nós. Ferrou, ferrou, ferrou. Sai correndo, pulando aqui. Desviando de tudo e a todos. Acho que o tiro não é em nós, não, hein. Agora não. Opa. Escutei alguma coisa. Eita, porra. Tem uma coisa aqui perto. Calma. Primeiro eu venho aqui. Tem um baú aqui, mano. Tem um baú aqui. Será que eu pego o baú? Primeiro eu vou olhar como é que tá a situação ali, hein. Tô escutando muito barulho de tiro aqui por perto. Eita, porra. Deu uma bazooka aqui. Que bom que eu não fui pegar o baú. O cara deu um tiro de bazooka. Opa. Dois miliantes brigando. Aí, mano. Levei. Levei os dois. Eu me arrisquei um pouco. Eu devia ter deixado os caras se matar pra depois matar a outra, né. Fui meio burro, mas deu certo. Levei os dois. Nossa, agora sim, hein. Agora sim. Vou pegar um kit aqui. Vou pegar uma sniper. Não, não, não. Quero essa aqui. Essa sniper não é tão boa. Vou pegar uma dozezinha e um lança-granada aqui, mano. Agora sim eu vou quitar. Nossa, agora eu tô com o material. Agora sim. É isso que eu tô falando. Ah, não. Que eu fiquei preso aqui. Tarde, sacanagem. Tarde, sacanagem. Nossa, que bom que ninguém me matou. Só tem três, mano. Meu Deus, só tem três. Agora que eu vi. Só tem três vivo. Então tá bom já, mano. Deu bom, deu bom. Não, mas agora eu quero ganhar. Chegar no top 3 e não vencer é sacanagem. Vou ir pro safe de uma vez. Construir uma basezinha aqui no safe. Se não... Vai dar ruim, hein. Fazer a base aqui já. Fazer de metal, né. Porque eu estou ou nanometal. Estou ou nanomateriais agora, mano. Antes que eu não tinha nada. Matei os dois miliantes ali. Agora tô com um monte de material. Fazer aqui de madeira. Se for não gastar muito metalzinho. Mano, pelo barulho, os caras estão se matando. Os caras estão se matando full ali, mano. Tem um lá em cima. Certeza. E o outro deve estar lá, mano. Os dois, um dois morrinho ali. É isso aí. Se matem. Se matem enquanto eu fico aqui só esperando. Ó, tem um cara lá. Nossa, se eu mato, eu juro que... Eu me considero um deus, né, mano. Tá louco. O burrão nem percebeu que o cara já matou outro cara. KKK noob é foda. Deixa os caras se matarem lá. Enquanto eu fico aqui de boinhas. De boinhas no chuvinho. O que houve lá, mano? O que houve lá pra dar um tiro lá? Não. Os caras pararam antes de atirar, mano. Isso aí, mano. O safe tá aqui na nossa frente. Então os caras vão ter que ir pro safe. Não sei disso. Eu tô em vantagem aqui no espaço. Nossa, mano. Tá ali. Faz, hein. Se tu bata a cabecinha, acho que... Acho que é morto. O cara atirou. Ih, o cara destruiu nesses caras. Aqui eu vi. Ih, mano. O cara tá fazendo mais cara lá. Ih, o cara vai atacar o outro lá ao vivo. O cara vai atacar o outro ao vivo. Se o safe tá vindo, lá tem tempo. Quase. Não, não foi quase, não. Foi longe. Fazer a basinha aqui no safe já. Enquanto os caras estão ocupados. Fazer a basinha de metano. Bazuca aqui? Não, mano. Só tem... Não, fodeu, fodeu. Cai. Só tem eu vivo. Eu e o cara. Agora que eu vi. Ah, acertei um tiro. Nossa, mano. X1. Eu nem vi, mano, que o outro cara tinha morrido. Meu Deus. De minha vida, mano. Tô lascado. Fazer umas barreiras aqui. Mano, eu vou fazer umas barreiras fake zona aqui, mano. Vou ficar aqui. Acho que o cara vai pensar que eu tô do lado. O cara vai pensar que eu tô do lado. Eu tô no safe. O cara vai ter que vir. Mano, do céu. X2 aqui. X1, na verdade. Vou usar meu kit logo. Antes que eu não tenha oportunidade de usar mais, não. O cara tá ali, né? Eu acho que ele tá ali naquela basinha. Tomara que ele pense que eu tô aqui atrás, mano, desse metal. Vou até fazer uma escadinha aqui. Vamos ver. Ih, ele tá construindo ali. Fica aqui do ladinho, mano. Aqui é um spotzinho bom. Eita, o cara atirou. Da cara, da cara. Ah, mano. Errei. Errei. Agora eu parti pra cima. Parti pra cima. Nossa. Ih, mano. Ah, o cara tá morto. Nossa, vamos pra cima. Vamos com tudo, mano. Cadê tu humilhante? Não. Caralho, errei meu tiro. Meu Deus. Cadê o cara, mano? O cara tá construindo aqui uma torre. Morreu. Não. O cara fez uma parede. Que mentira. Ah, mano. O cara tá me dibrando. Ah, esconde-esconde isso aqui? O cara tá se escondendo, mano. Ah, o cara deve tá muito morto. O cara deve tá com muito pouco HP. Cadê o cara? O cara destruiu uma parede aqui do lado. O safe tá fechando. Cadê o cara, mano? O cara fez um labirinto aqui. O cara esconde-esconde, mano. Aê, mano. Meu Deus, cara. Eu pinei demais, mano. Eu errei quantos tiros no cara. Meu Deus do céu, galera. Conseguimos aqui uma vitória, mano. Oh, eu errei muito tiro agora no final. Caí muito na pressão, mano. Cê é louco. Oh, mas nesse final, mano. O que foi isso? O cara ficou fazendo as construções ali. Tem uma hora que eu atirei nele, mano. O cara fez a parede muito na hora, mano. Virou esconde-esconde ali no final, cara. O cara tava se escondendo muito. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Ó, deu bom, mano. Deu vitória aqui. Consegui minha vitória em a solo aqui. A segunda vitória solo, mano. 5 kills, mano. Mas tá bom, mano. Vitória é vitória, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. E isso, galera. Aquele abraço, mano. Tô feliz de conseguir ganhar aqui. Mas, ó. Se eu não ganhasse, eu ia ficar bolado, hein, mano. Porque eu errei muito tiro no cara. E isso, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.